MPRJ entra com ação contra o Estado por invasão de casas de moradores do Alemão. O MPRJ adotou diversas medidas para solucionar o problema extrajudicialmente, junto às autoridades de segurança pública. Fonte Jornal Extra, de 26 de abril de 2018. Extrajudicial. Você sabe o que significa? Extrajudicial é a expressão que se refere aos atos e acordos que são feitos sem a mediação do Poder Judiciário. Exemplos de atos extrajudiciais são os atos que produzem efeitos jurídicos realizados em cartórios, como testamentos. Conheça as expressões usadas no meio jurídico.